Olá, hoje vamos fazer o desenho de retrato com lápis de cor. Este vídeo provavelmente vai ter que ter mais de uma parte, porque eu quero fazer com vocês os olhos, pele e boca. Vou começar com os olhos. Se você gostar do vídeo, inscreva-se no canal e venha desenhar com a gente. Então, começamos. Para você trabalhar primeiro os olhos, você vai observar aqui, sempre o retrato você tem que ter uma referência, né? E você pode usar para fazer o esboço, até quem tem mais dificuldade em olhar aqui, fazer aqui, o esboço é importante, porque o esboço é que vai dar você a possibilidade de fazer tudo bem feitinho. Então, se você tem dificuldade, usa a mesa de luz, que é muito mais fácil. Aqui, você vai começar aqui, ó, com o preto. Tem que estar com lápis com a ponta bem fininha. Atenção, não deixa eu falar já de uma vez com vocês. Eu estou usando, como sempre, o lápis escolar. Vou usar para as partes mais rígidas o da Faber-Castell, principalmente, tá? E para as áreas mais rígidas, que eu quero dizer, como essa aqui, ó, a Faber-Castell. É um lugar onde eu tenho que passar uma linha mais firme. O da Faber-Castell, ele é mais duro, portanto, ele é melhor para isso. No restante, nas tons de pele, eu vou usar os da Tris, que são bem mais macios. E ela tem essa linha aqui, eu comprei essa caixa, que é só sobre tons de pele. Então, à medida que a gente for fazendo, eu vou falando as cores para vocês. Então, aqui, ó, vou fazer essa parte aqui, que é o desenho com o preto, ó. O preto, vou começar com ele, a parte mais escura. Aqui, já tem aqui, ó, a linha com uma ponta bem fininha, né? Vou fazer aqui aí, aqui os olhos. Já vou deixando também a parte que está onde tem brilho, igual aqui, eu já não faço. E aqui, ó, na íris, eu vou fazendo aqui a pupila preta, né? Ela é bem pretinha, a pupila. Já deixo ela feitinha, ó. E aqui, a beiradinha do olho, ó, que é com o preto. E vou esfumaçando aqui também um pouquinho. Pronto, já fiz isso. Aqui, eu posso já puxar também um pouquinho, mas mais para marcar, porque... É, duas coisas que eu até quero dizer pra vocês. O grafite, deixe sempre fraquinho. Se não tiver fraquinho, você tira. Porque grafite, se ele, se você passar, eu sempre falo isso. Se você passar depois as cores, com o grafite, espalhar, ele estraga seu desenho. Então, ó, agora eu vou usar esse aqui, ó. Outro da... Aliás, eu vou trocar até aqui, que eu tenho esse. E tenho esse aqui, ó. O mega, ó, o marrom da... Ó, aqui eu vou passando o movimento. Então, nós já estamos falando de pele, ó. Movimento circular. Bem leve, tá? Você já vai marcando essa parte mais escura. Eu tô usando o marrom da atriz. Aqui, ó. Pra você fazer essa parte mais escura aqui. É sempre interessante você começar pelos mais escuros. Porque se você começa nos mais escuros, depois a hora que você passar o tom de pele claro por cima... Aí, pra espalhar essa cor, não fica a marca, tá? O papel que eu tô usando aqui foi o layout da Canção 200 gramas, tá? Então, eu já vou fazendo aqui. Vamos tentando já dar também, ó. Tá vendo? Tem essa partezinha escura e vou clareando. Tá? Já dando um degradê. Não posso deixar sem o degradê. Aqui agora, ó. Vou marcar, vou marcar aqui o nariz. Bem suave, bem suave. Né? Com esse marrom. Pronto. Agora, eu vou trocar esse marrom por este aqui, ó. Que é o marrom da Faber-Castell. Vou trocar, porque eu quero fazer essas, como eu disse pra vocês, a ponta mais fininha. O da Faber-Castell suporta mais. Agora, eu preciso fazer essas ruguinhas no rosto. Agora, um ponto muito importante pra vocês que querem fazer retrato. Gente, retrato, a pessoa que tem umas ruguinhas, ó. Vamos fazer as ruguinhas da moça. Mas, não exagera, não. Porque se ela ficar com cara de velha, ela não vai gostar do retrato, não, tá? Então, é sempre bom se a gente... Tá, você tá fazendo uma coisa realista, mas maneira em algumas situações. Vou afinar aqui um pouquinho essa ponta, porque ela tá muito grossa. Como é que eu afino, eu passo na lixa, tá? Eu não gosto muito de ficar fazendo pontas, sempre que eu quiser afinar, passar no lápis de cor. Esse lápis de cor aqui ainda é um pouquinho mais barato. Mas, você já imaginou, quando o lápis é mais caro, então, a gente fica morrendo de dó, né? Então, já nem uso. Olha lá, passei, fiz as marquinhas do rosto, ó. Tá? Aqui também tem um pouquinho. Que é a parte escura. Já vou aproveitar pra... Já que eu tô com ele aqui, ó. Vou fazer também essa partezinha aqui, ó. Que também é no marrom. Ó. Aí, eu já amplio aqui e vou. Agora, eu vou trocar e colocar esta outra cor aqui, ó. Que é um pouquinho mais avermelhada, tá? O 07-3. Ó. Vou colocá-la aqui. É sempre um pouquinho, 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 pouquinho de um pouquinho de outro. Um. Agora, eu já vou passando aqui, ó. Tá? Agora, eu vou fazer essa parte aqui, ó. Marrom. Olha lá. Tá? Ela é um pouquinho avermelhada. É aquele tom deixando o branquinho ali, ó. Né? Do brilho. Esse brilho é muito importante. Porque ele aqui dá vida no seu desenho. No olho, né? Vou passar aqui, ó. Fazendo agora o olhinho dela. Vou voltar com o preto pra marcar aquele pontinho ali, ó. Pra lá. Escurece mais um pouquinho. Você vai e volta com o lápis quantas vezes você precisar de fazer. Não tem esse problema. É bom começar com o mais escuro, até porque você já vai tirando as marcas do... Ó, o que fecha. E a parte de cima, que vai descer um pouquinho. É, você já vai tirando as marcas do grafite. Grafite pode ser um perigo no seu lápis de cor. Inclusive, existem algumas pessoas que preferem usar o próprio lápis de cor pra fazer o esboço. Realmente é bom, tá? Mas aí você já tem que ter mais domínio. Então, pronto. Tá aí. E essa parte, né? Que depois eu vou voltar, trabalhar mais. Aqui agora, eu vou começar, então, com a cor. Nos olhos, essa moça, ó, tem um tom mais amarelado de pele. Então, é bom que esse tom, que eu vou passar aqui, ó. 04. E já vou espalhando aqui. Deixa ali a sobrancelha um pouquinho pra depois, tá? Aí, isso aqui já serve pra espalhar aquela parte ali. Não precisa apertar muito, não. Aqui, como é bem branco, ó, bem claro, a gente deixa branco. Você tem que saber que também nós estamos trabalhando com lápis de cor, que é um lápis de cor escolar. Não é profissional. Então, ele também, papel também não é profissional. Por que que eu faço isso com vocês? Porque aqui, a nossa intenção é pra quem quer começar a trabalhar. Uma caixa de lápis de cor profissional é caríssima. Papel é caríssimo. Então, fica mais fácil a gente ir trabalhando assim. Porque a forma de trabalhar no final das contas, seja com o lápis profissional ou com o lápis aqui que nós estamos usando, este escolar, vai dar conta no mesmo jeito de trabalhar o mesmo. Que você precisa saber trabalhar, olha lá. Então, fiz aqui. Já tá indo o tom de pele bem dentro do que eu preciso, tá vendo? E espalho aqui por baixo, ó. Como é uma mesa de pedra muito lisa, eu não precisei de pôr nada. Quando você for trabalhar em casa, se você precisar, ponha sempre uma folha embaixo, duas, mas não ponha muitas também, não. Porque senão, dá um degrau aqui na sua mão e estraga também, fica muito difícil de trabalhar, tá? Então, eu vou cobrir aqui também, ó. Ó, aqui pra essa parte de pele, você vai usar a ponta do lápis, ó, ou chanfrada, que é no caso dessa daqui, ou então, essa ponta aqui, quer ver? Eu fiz uma, ó, assim, ó, que você pode passar assim, ó, com o lápis deitado, tá? Mas, aqui eu vou só explicar porque não é essa exatamente a cor. Essa aqui eu tô mais amarelado, que também eu vou precisar de dar nessa, ó. E aí, deitada, como é que você faz? Aí, você faz sempre com estilete e lixa, pra que você consiga dar, ela ficar assim, ó. Ela consegue pegar uma área maior, né, de trabalho, ó, do seu trabalho, e espalha bem. Vou dar esse tonzinho mais amarelado aqui também nela. Aqui, eu já vou fazendo o narizinho, né? Ó, tem que ter muito cuidado com essas areinhas que soltam, pra não dar esses risquinhos. Aqui, ó, já vou fazer essa ruguinha que ela tem aqui no nariz, é o que que é mais forte ali por cima, ó. Vou dar esse tonzinho aqui, também não pode pôr demais, não. Tem, você faz, mas não exagera, que eu vou ter que tirar aqui um pouquinho com a borracha. Tem, você faz, mas não exagera, não, porque senão fica com a pele envelhecida, né? E aí, essa pessoa não vai gostar, não. Ó, então, vou deitar mais o lápis, se eu deitar não dá rastro, né? Agora, aqui, eu já preciso mesmo dele assim, ó. Porque eu preciso de dar essa marquinha aqui. E tirar esse tom. Não, eu fiz a marquinha, agora eu tenho que puxar esse degradê aqui um pouco mais, senão fica com o tempo de semblante pesado. Sempre com muita leveza, tá? Porque se você pesar a sua mão, eu tenho assim, são 40 anos de aula, sala de aula. Vou te falar, o maior problema que eu encontro com os meus alunos é que pegam lápis de cor e fazem como... É, porque o lápis de cor todo mundo acha fácil. Por quê? Porque é uma técnica que todo mundo conhece desde criança. Só que como criança, você pega e aperta ele no seu trabalho e não tem problema. Aquilo ali é professor lá da escola, ensinou daquele jeito. Não tem problema nenhum. O que você precisa é desenvolver sua coordenação motora quando você é criança. Agora, aqui não. Você já é adulto, você precisa desenvolver sua percepção. Não é mais a questão de pegar e colocar de qualquer jeito ali o lápis, apertar. Tem que, agora, bem devagar, tá? Então, é isso aí. Agora, vamos fazer... Vou pegar este outro mais avermelhado aqui. Deixa eu pegar um mais avermelhado. Este aqui. Deixa eu ver se é esse, eu vou riscar aqui. Não, não é esse que eu quero. Deixa eu ver aqui se é este. Este aqui, ainda não. Este aqui. Pegar um aqui, ó. É este aqui. Vou pegar este aqui, que ele é também... Olha lá, ó, telha. Vou pegar o telha. Ele é muito perigoso, porque ele é bom pra fazer a boca aqui. Mas, aqui, eu vou pôr só um pouquinho nele, pra ficar aquele tonzinho avermelhado ali, ó. Tá? Bem pouquinho. Pra dar esse tonzinho que eu quero aqui. Na pele, porque aqui se parece que é uma sombra, né? Que foi usada uma sombra avermelhada mesmo. Essa sombra é maquiagem. Tem problema. Se ela fez, é porque ela gosta, né? E agora, bem levemente, nós vamos fazer. E aqui, eu posso também trabalhar aqui um pouquinho, ó. Pra dar um equilíbrio maior. Aí. Agora, nós vamos voltar no preto, tá? Vamos voltar aqui no preto. Deixa eu separar essa cor aqui. Cadê o meu preto? Tá aqui. Vou voltar aqui no preto para melhorar isso aqui, ó. Agora, eu posso já fazer os cílios. Bem assim, ó. Você puxa assim, ó. Vai, puxou, traz. Que aí fica mais preciso, ó. Tá vendo? Aí, você volta e cumpre o delineador dela aqui, ó. Aqui agora, tem um pouquinho de cílios aqui embaixo. Pontinha tem que tá fininha. Essa daqui, já vou dar uma puxadinha aqui. Pronto. Pronto. Aqui, ó. Pra fazer esse cabelinho aqui, ó. Um pouquinho. E aqui, já vou apertar aqui também um pouquinho mais, ó. Aí, tem a segunda parte ali, a beirada da pálpebra. Tá vendo ali, ó? Que é, inclusive, mais avermelhada. E aqui, eu vou trabalhar mais o preto no olho. Deixando, eu não posso esquecer de deixar sempre o brilho. Um, aqui. Viu, é isso? Agora, eu vou fazer um pouquinho. Já posso marcar também a sobrancelha, ó. Que já tá marcada ali. E eu posso continuar. Vou fazer um pouquinho com o preto. Mas, você vê que ela não é só preta, né? Eu vou fazer um pouquinho. Marcando os cabelinhos aqui. Alguns, ó. E agora, eu vou vir com o marrom. Vou pegar este marrom mais escuro aqui, ó. Vou passar com ele, ó. Olha lá. Você vê que dá triste como ele abre mais, tá vendo? Fica mais empastado. Não tem problema aqui, no caso. Não tem problema. Porque eu preciso, realmente... Ele não dá pra fazer um traço bem rígido. Essa que é a diferença. Lápis de cor, pra você que quer comprar lápis de cor. Quer saber o que é melhor. Tudo é bom. Depende de pra quê. Todos, todos os materiais têm sua função. Nenhum foi criado. Ah, esse daqui é ruim, é ruim. Para o que você quer fazer. Mas, é bom pra outras coisas, tá? O nada é ruim. Agora, eu vou pegar esse outro aqui, ó. Não, este não. Vou pegar de novo aqui o pretinho. Vou puxar aqui mais alguns pra marcar melhor este cabelinho aqui. Nos olhos dela. Então, ó lá. Já tá formando. Agora, vou pegar aquele vermelhinho que eu quero, não é? Aquele tonzinho mais avermelhado. Deixa eu ver se é esse assim que misturo. Aqui, ó. Esse aqui. Este aqui, ó. Telha. Marrom. Vou pegar este aqui, ó. Marrom. Para jogar aqui dentro, ó. Uhum. Porque, senão, essa pálpebra parte de dentro ali, ó. Fica muito clara. E ela tem que ficar mais avermelhada. Pronto. Aqui também eu preciso. Deixar um pouquinho mais escuro, né? Uhum. Este é o marrom. 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 Aqui, ó. Vou deixar essa aqui mais avermelhadinha. Sem usar o telha, porque o telha é muito perigoso. Pode riscar demais. Agora, esse pedacinho aqui do olhinho dela. Dá uma marquinha aqui no nariz, eu posso pôr. Pronto. Vou caprichar aqui agora um pouquinho mais, ó. Escurecer aqui um pouquinho mais com este marrom. Então, tá? Aqui. Ó. Aqui agora. E eu vou parando aqui, para o nosso vídeo não ficar muito grande, né? Aí, vou fazer uma segunda. Ó. Vou fazer uma segunda, um segundo vídeo, para mostrar aqui o restante, principalmente os dentes. Todo mundo acha dente muito, e o restante da pele, todo mundo acha dente muito difícil. Vocês vão ver que não é. Tá? E aqui no olho, a gente ainda pode vir com o tonzinho cinza, ó. Porque se você deixar assim, fica feio, ó. O branco do olho nunca é branco total. A gente põe um pouquinho de cinza, que vai parecer muito mais bonito. Ó lá. E vocês já viram que eu tinha que ter puxado isso aqui um pouquinho mais? Vou puxar. Ó lá. Se aqui eu quero puxar um pouquinho mais, eu vou pegar essa borrachinha aqui, mano, no zero, ó. Vou abrir aqui, ó. Um pouquinho neste brilho aqui, que eu deixei ele um pouco apagado. Ó lá, ó. Nada que você errar, também precisa chorar. Ah, meu Deus, errei. Eu lembro quando eu dava aula para criança, que eles falavam assim, Ah, professora, salva o meu desenho. Eu achava aquilo tão lindo. É muito legal. E a gente pode salvar qualquer desenho. Aqui eu vou pegar um pouquinho deste rosa, ó. O rosa. É, que é da atriz também. Vou dar essa... Bem levemente, ó. Essa parte aqui do olho, né? Parte de dentro do olho. Tá? Então, eu vou parar por aqui, nessa parte. E volto com você no próximo vídeo, tá bom? Então, até o próximo. Tchau. Tchau. Tchau.